A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização Ao longo de toda a história da salvação Com certeza a graça e a benção de Deus não faltaram Para que o povo pudesse caminhar e também Estabelecer um relacionamento de amizade, de amor com Deus Quando nós ouvimos a segunda proclamação Nós ouvimos que Deus no tempo estabelecido Ele enviou o seu filho nascido de uma mulher Portanto aí em Jesus, o seu filho Nós então encontramos toda a graça e toda a benção de Deus Jesus agindo nós vemos ele dispensando Todas as graças e as bençãos de Deus Em Jesus estão todos os tesouros da nossa salvação Todos Porém esse tesouro que Jesus nos traz Nos chega pelas mãos de Maria A saber, Jesus mesmo vem por meio de Maria Jesus, conforme fora chamado pelo anjo Antes do seu nascimento Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem Nós sabemos muito bem disso Ele não foi criado, ele foi gerado Pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria O Papa Francisco, por ocasião desta solenidade Ele disse que pelo mistério da encarnação Deus se uniu à humanidade de uma maneira excepcional Em Jesus, claro, mas Jesus veio por meio de Maria Ele reforça a expressão Nascido de uma mulher E portanto Deus está intimamente ligado Unido à humanidade Por Jesus que veio Através de uma mulher De Maria A WebTV Beato Donizete apresentou Diocese em Evangelização